Ele continua com mais uma pergunta. Em relação a Alpa Gatas, Alpa 4, a compra da Rothies, em sua opinião, não foi cara? Não é assim para avaliar, certo? Dada a concorrência no setor em relação a custo de retorno, ninguém sabe qual é o custo de retorno. A operação mal começou a expandir. A operação está localizada em um pedaço minúsculo dos Estados Unidos. Então, assim, essa é a questão. Vamos lá, só um pouquinho. Fala-se muito da capacidade de avaliação do se pagou caro ou barato por uma operação. E, assim, primeiro, ninguém de fora da Alpa Gatas tem acesso, e da Rothies tem acesso, aos dados que eles tiveram lá dentro para poder avaliar a compra. Esse é o ponto um. Então, assim, a galera faz julgamento com base no EBIT da preliminar que a galera entrega para fazer avaliação. Valuation envolve uma cacetada de premissa ali que eu vejo como chute. Neoenergia comprou a SEB. Falaram, horrores da SEB. Está rendendo violentamente quase toda enquadrada muito antes do tempo. A MRV comprou a HS, que hoje é a Résia. Falaram horrores e bababá e risco de conflito de interesse, porque era do dono da MRV e bababá e não sei o que. Era a empresa que salvou os últimos resultados. Os últimos três trimestres foi salvo pela AHS, que hoje é a Résia. Então, assim, eu escuto bastante gente falando blá, 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 pagou caro demais, pagou muito mais barato. Assim, é uma operação basicamente startup. É uma operação que tem sinergia forte tanto na identidade de marca, quanto nas faixas de cliente que ela atinge, quanto na possibilidade de ela expandir com um produto que a Alpargatas não sabe fazer. Ela tentou várias vezes com vários sapatinhos, blá, 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 ela não sabe fazer. Se soubesse fazer, dava a serra. Então, ela tem ali um produto que a Alpargatas não tem e a Alpargatas tem o que ela não tem, que é o quê? Capacidade de distribuição global. Distribuição global sabe lidar com varejo e por aí vai. Então, assim, eu acho um casamento ótimo. A ideia de que tem alguém que consegue avaliar uma operação fechada daquele jeito, sem abertura de quase nada de informação, porque estrategicamente não é interessante abrir e dizer se pagou caro, é uma piada. É uma piada. Então, assim, eu não vejo nenhum problema. Acho que a gente vai ter um ganho agressivo ali com a expansão da operação. O produto é de qualidade, o produto está ligado à reciclagem e cuidado com o meio ambiente, o produto é bonito, o produto nem foi apresentado para um décimo do mercado que poderia ser apresentado. Então, assim, a operação está rodando num tamanho sem escala nenhuma. Não faz sentido essa ideia. Netflix deu prejuízo por trocentos anos. Sim, porque tinha um projeto de crescimento. Hoje em dia, se você ver a curva do preço, se você ver a curva do rendimento, hoje em dia é outro nível de operação. Certo? Mas, assim, a falta de visão, de olhar para uma operação que claramente não tem escala para rodar bem e falar pagou caro, sem conseguir... Isso é incrível no mercado. Existe uma falta de pensamento alguns movimentos à frente que é gigantesca. Certo? É gigantesca. Quando a Minerva comprou a parte da JBS da América do Sul para poder expandir a operação, tudo o que se pensava é caramba, a alavancagem aumentou. Sim, se você não olhar dois, três movimentos à frente, parece que a empresa tocou fogo em dinheiro. Hoje eu recebi um comentário no canal falando OceanPact teve o recuo de 52% do caixa. Não é recuo de 52% do caixa. Ela usou o caixa para comprar a embarcação que ela usa na operação para ganhar dinheiro. Não é recuo de nada. Estou pegando o dinheiro e investindo na operação. Isso não é recuo de caixa. Certo? Então, assim, volto a reforçar, com relação a ter pago mais ou menos, me mostra a matemática. Eu quero o cara que me mostra a matemática e que faz sentido de quanto é que deveria. Qual era o preço justo da Rockies? Vai sair algo assim. Ai, deveria ser X vezes o EBIT dos últimos dois meses. Quem disse isso? Com base no quê? Certo? Então, assim, a modelagem que se usa para a valuation, blá, 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 premissa furada. A matemática não bate. Previsão de rendimento para cinco anos à frente. Que previsão que você consegue ter de duas semanas para frente? Que dirá cinco anos. Então, assim, é o tipo de coisa que eu não perco tempo. A lógica da coisa como um todo, como explicado na análise da Alpagatas no segundo trimestre, que foi quando a gente entrou no ativo, a lógica do negócio como um todo bate. Essa é a parte que me importa. Não vejo um horizonte negativo para a operação. Diga-se de passagem, é eu conseguir liberar a grana que eu vou dobrar, triplicar aquela posição ali. Acho que o mercado está cego. mas não vejo, respondendo de uma forma sucinta, tarde demais, não vejo como pagamento caro.